As estrelas, as horas lindas que passavam junto na band Hoje eu soube amar e amar, e hoje eu tenho certeza A nossa história não tem que morar Hoje eu soube meu bem-namorado Hoje eu sou sempre estádio, o dia vai acabar Quando eu te vou amassar, quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor, o corpo tem que serão Segura aí, você trata de espumação, a Anete Bernardo Amigo, o amigo Não, eu fui da polícia, eu fui da polícia Não, eu não tenho polícia Não tem polícia, eu não tenho polícia Não, eu não tenho polícia, eu não tenho polícia E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Vai, Tsuni, da Fezinho Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar E o meu amor é imersidão Meu, pode provar como é que acaba Aí, aqui, olha